Governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, chegou em Águas Lindas de Goiás acompanhado de apoiadores. Ele esteve na cidade para anunciar as obras de recapeamento da GO 547. O trecho engloba quase 13 quilômetros e os investimentos são de 3 milhões e 817 mil reais. O governador assinou a ordem de serviço juntamente com o prefeito de Águas Lindas de Goiás e senadores. Nós estamos estruturando as nossas rodovias, mas não é justo nós deixarmos que aquele espaço que atravessa as cidades, elas não sejam dignamente também recuperadas. E é isso que nós estamos fazendo. O prefeito de Águas Lindas de Goiás falou sobre a importância da obra para os moradores, que reivindicavam essas melhorias há muito tempo. Chegando a essa benfeitoria, vai melhorar bastante a acessibilidade no trânsito e também o próprio comércio local. As obras de recapeamento já deram início aqui em Águas Lindas de Goiás. Como vocês podem ver, homens e máquinas trabalhando em uma das principais avenidas da cidade. Nós temos 12 quilômetros de intervenção, são quase 4 milhões de reais de investimento, incluindo sinalização, que faz parte de um programa que recupera rodovias estaduais naqueles que são os perímetros urbanos. Nós temos um pacote específico voltado para o entorno e esse é o contexto dessa obra. O governador também falou sobre a obra do Hospital de Águas Lindas de Goiás, que começa neste ano. E deve ser entregue à população no ano que vem. Vão receber um hospital com toda a estrutura médica, com toda a estrutura multiprofissional instalada, atendendo a população.